A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um serviço que tem vida, observe se duvida Tudo canta, tudo dança, afinal aqui é a França E a comida aqui é uma especialidade Abra o menu e veja e agora esteja em sua casa À vontade, à vontade A CIDADE NO BRASIL Vamos então lindar pra te homenagear E convidar, é verdade Fique muito à vontade À vontade, à vontade, à vontade A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.